Sabe quais são as dores da minha audiência? Às vezes o cara tem até saúde financeira, não tá desesperado. Sabe o que ele não tem? Ele não tem controle. Não tem controle. Ele não tem controle se segunda-feira ele vai trabalhar ou não. Ele não tem controle de onde ele trabalha. Ele não tem controle da hora que ele trabalha. Quiçá ele não tem controle daquilo que ele trabalha. Às vezes ele é escravo da própria situação que ele se botou. Porque ele investiu muito tempo numa formação e agora ele tem que fazer aquilo acontecer. Ele quer trabalhar onde ele bem entender. Quanto tempo ele entender. Causando um impacto naquilo que ele gosta. Ajudando a galera. Ele quer um dia ajudar alguém e alguém parar na rua e falar pra ele assim Velho, obrigado. Obrigado. Você não tem a menor noção do que você fez na minha vida. Você acha que você não tem noção do que você fez na minha vida. Ele quer isso. Isso é o seis em sete pra ele. E ele quer dar abundância pra família também. Não quer que a família dele viva as custas desse sonho dele. Ele quer dar uma boa escola pro filho dele. Ou pros filhos, ou pros netos. Ele não quer, cara. Ele não quer mais se preocupar com o dinheiro. Ele nem quer andar de arte na maioria das vezes. Nada de errado com andar de arte. Sabe o que ele quer? Paz. Porque eu não sei se o dinheiro traz felicidade, não. Mas dá uma paz. Pô, dá uma paz você andar no restaurante e dane-se se vai pedir uma coisa ou outra. Dá uma paz você poder escolher a escola do seu filho por aquilo que você acredita. Dá uma paz você poder escolher a doutora que vai fazer o parto da sua esposa. Por aquilo que você acredita. Não pelo quanto você tem no seu banco. Dá uma paz você simplesmente viajar. Pra onde vocês querem. Seja pra você descansar, ou seja pra você ensinar alguma coisa no seu filho que você queria deixar. Dá uma paz você decidir quanto de tempo você vai viajar. É isso que o meu cliente em potencial quer. Vem embora. Vem embora. Então eu rebol. Vem embora. Vem embora. Já veja. A CIDADE NO BRASIL